Programa Canta Rondônia Ficando iluminados Rebrilham neles estrelas De um sertão em luar Programa Canta Rondônia Bom dia, Giparaná Bom dia, meus amigos, minhas amigas Estamos entrando em sua casa Com o programa Canta Rondônia O melhor da nossa música sertaneja E o melhor da nossa música universitária Ouro Preto do Oeste O nosso abraço, o tamanho do mundo Para todos vocês aí, tá bom? Vale do Paraíso Rondôminas, Nova Londrina Nova Colina Presidente Médici E o coração do Estado, Giparaná Minha terra, que Deus abençoe a todos vocês Todos os bairros de Giparaná Tá bom? Tudo bem aí? Tranquilo? Quero agradecer os meus amigos aqui presentes Um tomando uma geladinha Outros tomando refrigerante Crianças presente no programa Que aqui é um programa de família E quero convidar todos vocês Todas as quinta-feiras Nós estamos aqui Na Sena Madureira Esquina 4T19 Levando o programa para você Dentro da sua casa Eu estou com um cantor aqui Já conhecido Eu não vou fazer muito comentário desse menino Mas ele era componente da dupla Dalvin Marinho Meu grande amigo presente Para cantar o sertanejão Dalvin Todo bem, Dalvin? Meu amigo, meu abraço É, treinando demais Prazer estar aqui novamente com vocês Sem dúvida Pra cantar pra essa galera Apaixonada de Jibaraná Muito bem Região, né? Que está nos curtindo aí Aqui na TV Certo Pela telinha, né? Meu abraço especial a todos E também é um prazer imenso Prazer é meu E prazer, tenho certeza Que é do povão que está em casa Assistindo o programa A maioria conhece o Dalvin A maioria conhece o Marinho Então, essa dupla É uma dupla consagrada E hoje, Dalvin, sozinho É um cantor consagrado Cantando pra vocês Não é mole, não Segura lá Vai lá, Dalvin Eu fui ao baile na casa do Zé Vilena Lá eu vi uma morena Delicada de feição E o pai dela era um tal de Manelito Quando ele dava um grito Nós fugia do salão E não é mole, não Por causa dela só surgia confusão E não é mole, não E não é mole, não E não é mole, não A meia-noite começou a confusão O velho e a velha derrubaram o fogão Enquanto os velhos estavam entretidos Eu beijava escondido a filha deles no salão E não é mole, não Por causa dela só surgia confusão E não é mole, não E não é mole, não Subiu um rato pela perna da comadre Veio o padre e o vizinho para ver o que aconteceu Tiraram a roupa da comadre e sacudiram Até hoje não descobriram onde o rato se esconde E não é mole, não E não é mole, não Por causa dela só surgia confusão E não é mole, não A minha sogra junto com o meu cunhado Estava revoltada pra bater no meu irmão A minha noiva também veio apavorada Só que beijou enganada o compadre Sebastião E não é mole, não Por causa dela só surgia confusão E não é mole, não 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 O meu compadre entrou no meio da briga Pra apartar essa intriga Quase perdeu o calção A minha sogra também veio apavorada Só que ela caiu sentada no tacho de macarrão E aí o que aconteceu com a pobre da velha? Rapaz, mas a velha caiu sentada no tacho de macarrão Queimou o dedão do pé, tudo Mas como que ela caiu o dedão do pé? Só ela que sabe como ficou a situação lá por baixo E não é mole, não Por causa dela só surgia confusão E não é mole, não 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 Amém Até hoje faz sucesso essa música Até hoje toca, né Eu tava em São José dos Campos agora o mês passado Certo E tava tocando lá na Fundação Cultural Lá em São José dos Campos Olha que bom, cara Eu é A música é engraçada demais É gostosa demais, né Adalvinho? Tinha uma equipe lá Tinha uma equipe de viola Certo E tinha uma equipe que cantava vários estilos Chote, vaneirão e forró Certo Vários estilos, né E tinha no final, fechava com as violas E os caras estavam cantando essa música lá Olha que bom, cara É gostoso É gostoso porque agora nos anos 2013 Se eu não me engano Na época que eu estava morando lá em Presidente Prudente Nós estivemos em Marília para divulgar o CD da dupla O Adriano e o Rogério E lá encontrei uma dupla Que tinha gravado a nuvem mensageira de Babel e Babilônia Poxa, aquilo pra mim foi uma emoção É tão gostoso, né? É muito bom demais A gente ouvir a pessoa cantando aquilo que é da gente, né? Verdade Vamos lá, Adalvinho, com mais uma? Vamos embora, mais uma, né? Canta pra vocês, Adalvinho! Pega aí, meu filho Eu sinto que estou enamorado E me vejo aqui sozinho sem você A saudade me encontra inconformado São cinco dias que eu passo sem te ver Não vejo a hora de chegar sábado Pra te rever, estou apaixonado Não vejo a hora de chegar sábado Pra te abraçar, que fica do seu lado Cinco dias que eu passo sem te ver Cinco dias de agonia sem você Eu preciso do seu corpo todo dia Mas meu trabalho me impede de te ver Não vejo a hora de chegar sábado Pra te rever, estou apaixonado Não vejo a hora de chegar sábado Pra te abraçar, que fica do seu lado Eu sinto que estou enamorado E me vejo aqui sozinho sem você A saudade me encontra inconformado São cinco dias que eu passo sem te ver Não vejo a hora de chegar sábado Pra te rever, estou apaixonado Não vejo a hora de chegar sábado Pra te abraçar, que fica do seu lado Cinco dias que eu passo sem te ver Cinco dias de agonia sem você Eu preciso do seu corpo todo dia Mas meu trabalho me impede de te ver Não vejo a hora de chegar sábado E fica do seu lado Não vejo a hora de chegar sábado E aí, Dalvinho Eu quero agradecer o Walter Isso é pra matar a saudade, né? Matar a saudade, música bonita, né? Quero agradecer o Walter, né? Da instalações FC É isso, né, Walter? Instalações LC e manutenções elétricas Seguranças eletrônicas Tá certo Quero mandar um abraço pro Walter Arlene, esposa, né? Esposa do Walter E Vitor, filho também, né? Muito obrigado, tá, Walter? É isso aí, Walter Tá certo? Quero mandar um abraço pro Rick, né? Isso, Rick É, Rick Um abraço, Rick São Rick São Silva Daqui a pouco o Rick vai falar Quero agradecer a Sebastiana Quero agradecer O Joãozinho Quero agradecer o Regipa Quero agradecer a loira ali presente, né? Mas não é a loira do carro branco Aquela mesa ali A loira do carro branco Quero agradecer essa mesa Bom, essa mesa aqui eu vou deixar pro Dudu Depois a gente vai comentar a família aqui, tá bom? Quero agradecer o palmeirense ali, né? Grande construtor, né? É isso? É isso? É? Um grande construtor Faz tudo também, tá? Faz tudo Pinto, pintor É, né? Mais o quê? Hã? Gabriel Daniel Daniel, né? Daniel É o Daniel É o grande pintor Daniel Meu parceiro Meu parceiro de torcida Samos palmeirense junto aí, tá bom? Sebastião, né? Tião, um abraço pra você Tá certo? Quero mandar um abraço também Aos nossos amigos empresários de Jiparaná Né? Proprietários de lojas Supermercados Lojas de roupa Calçados Um abraço Um abraço tamanho Do mundo Pra todos vocês Vocês dos bairros de Jiparaná Tá bom? Um abraço Tamanho Do mundo Pra vocês Tá bom? É com você Tem que dar um abraço mesmo, né? É o abraço Quero mandar um abraço também especial A um grande amigo Dois grandes amigos que eu tenho Que é o Chico da Mata Chico da Mata Eu ia falar o Chico mais passando No meio do programa, né? Também aqui pro Roldão E nesse sábado que vem agora Sábado que vem eu vou estar lá no Toa Toa Um abraço Reabriu de novo lá no Toa Toa E a gente vai estar fazendo aquele bailão Até amanhã do seu dia E ali é casa cheia, hein? Na T20 ali, né? Isso, na T20 Nossa mãe Ali é bom demais Bom demais Então tá Cantamos? Vamos nessa Canta pra vocês aí em casa Dalvin Eu sou filho do interior Eu amo a terra onde eu me criei Se existe lugar mais perfeito Eu juro que até hoje Eu não encontrei Cachoeiras de águas cristalinas E uma doce mina lá no pé da serra O lugar é bonito demais É o recanto da paz Ninguém fala de guerra Mato verde onde cheira o baldaio É terra do alho e do jacarandá No pomar quando amanhece o dia Pra nossa alegria cantar o sabiá Meu rancho lá no pé da serra Tem uma varanda que é minha e sua Churrasqueira, viola, pinada Pra rapaziada em noite de lua Natureza sem poluição Longe da situação que hoje eu vejo nas ruas É o espelho da realidade É onde a felicidade flutua O diferente das gangues formadas Que fazem sequestro e causa pavor Mensageiro é o sábio Que vai me acordar cantando amor O meu rancho lá no pé da serra Só vejo alegria naquele sertão No corral o julgado leiteiro E o meu estradeiro o cavalo a lação Na varanda distante da guerra O canário da terra e sua linda canção É o lugar onde reina a verdade Não tem falsidade, não existe traição Quando o sol surge no horizonte Clareando os montes do céu lindo eu vejo A relíquia de um paraíso A razão que eu me orgulho Em ser um sertanejo É o sabiá cantando aí, ó Sabiá apaixonado Que saudade da minha Minas Gerais Que saudade do meu estado Que saudade de Rondônia quando era mata Isso aqui Pior, né rapaz? Não é mesmo? Muitos jovens hoje, né? Eu já virei rondonense Ah, eu também sou rondonense Eu tenho 42 anos de Rondônia Vim pra cá tober água do Machado Nunca mais saí Então muitos jovens às vezes não conheceu O que que essa música O que que essa música falou da história O que ela representa, né? O que ela representa Verdade Mas tenho certeza que seu pai A sua mãe Viveu alguns momentos nessa música Mesmo num banho de caçoeira Nossa, rapaz Tiveram, né? Sentado na varanda Aquela retinha armada Sentado numa varanda Na chacra É uma coisa linda Eu acho que emociona todo mundo aqui Né? É, essa música Essa música ela faz Se você fechar o olho ouvindo ela Você vê o pomal de laranja Exatamente Você vê o cafezal Você vê o Sabiá cantando Isso E o Corquinho correndo aquela água limpinha Exato Você volta tudo Você volta, entendeu? Eu volto aquilo que eu vivi no passado Exatamente Exato Então, sem dúvida nenhuma E essa música Às vezes você em casa está pensando assim Ah, é cantor lá de fora Que escreveu a letra Não, não É o nosso compositor aqui Quem é ele, Dalvin? É, é o Ailton Passarinho e eu E aí, ó Somos nós mesmos Dalvin e Passarinho escreveu essa música Como tem muitas e muitas músicas Né? Que está aí num grande sucesso Ele mora em Alvorada do Oeste Mora em Alvorada do Oeste Olha bem pra vocês verem Quer uma música melhor do que essa? É brincadeira, né? Ei, Roldão Tem bom É demais Nós vamos para os nossos comerciais E já já nós voltamos com Dalvin pra vocês Duarte Som Instrumentos musicais Um ambiente ideal para você montar a sua banda Uma grande variedade em marcas e modelos Acessórios, multicabos e alto-falantes Aqui tem bom atendimento e ótimos preços Da viola ao sax é aqui Duarte Som Um som de louvor a Deus Na B7 Entre Avenida Brasil e Manuel Franco Duarte Som Em Chifaraná e Porto Velho Venha deliciar-se com saborosos sorvetes Sorveteria, água na boca Sorvetes e açaí Temos mais de 30 sabores de sorvetes Temos picolé de leite e fruta A 50 centavos a unidade Emureninha, esquimos, itus, banana splits, colegial e sundae Servimos açaí na tigela e na barca com preços acessíveis Também temos mini atacados de sorvete Pote de 500 ml, 1 litro, 2 litros, caixas de 5 a 10 litros e muito mais Água na boca, sorvetes e açaí Rua Teresina com a T14 e T15 Fone 84670637 Ou 34240637 Venha e traga a sua família Mara Perfumaria Temos a pronta entrega Aqui você encontra Boticário, Natura, Avon, Renaudet, Jequiti, Raco, Lume e Abelha Rainha Fique mais linda e cheirosa o tempo todo Aceitamos cartão Mara Perfumaria Fone 984490096 34240637 Avenida Teresina Entre a T14 e a T15 Ao lado da sorveteria Água na boca Eros Motel Realize suas fantasias no Eros Motel O ambiente é por nossa conta Suítes e apartamentos com preços especiais Apartamento Suítes simples Suítes especial Suítes presidencial Aberto 24 horas Requinte, conforto e inovação Quartos preparados especialmente pra você Porque tudo que é bom não precisa durar pouco Eros Motel Estrada para aeroporto 3424-0304 Estamos de volta Beleza Vocês ouviram os modão gostoso E vai ouvir mais quando ouvir Vamos lá então Canta pra vocês Esse é por você apaixonado Ouro Preto do Oeste De Parará Mais uma Mais um sonho que se torna a vocês 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 Mais uma vez estou tão só Outra vez acreditei, outra vez tô na pior Mais motivos pra chorar, mais um adeus na minha vida Outro amor que não deu certo e que deixou outra ferida Mais uma vez passei, entreguei de forte alma A alguém que não tem alma, a quem não tem coração Mais uma vez passei, entreguei perdidamente Fui contudo de repente, acabei na solidão Música Mais motivos pra chorar, mais um adeus na minha vida Outro amor que não deu certo e que deixou outra ferida Mais uma vez passei, entreguei de forte alma A alguém que não tem alma, a quem não tem coração Mais uma vez passei, entreguei perdidamente Fui contudo de repente, acabei na solidão Mais uma vez passei, entreguei de forte alma A alguém que não tem alma, a quem não tem coração Mais uma vez passei, entreguei de forte alma Mais uma vez passei, entreguei perdidamente Um abraço ao Batoré Batoré, um abraço pra você, a Dona Maria Antônia, sua esposa Um abração tamanho do mundo Quero agradecer também, mandar o meu abraço todo especial O vereador Edivaldo Gomes, nosso vereador, o Evaldo O Evaldo, o papai, papai do Evaldo, que Deus abençoa O filho do Edivaldo, enfim, a família TV ela manda Que Deus abençoa, que Deus ilumine todos vocês aí, tá bom? Tá certo? O que nós vamos cantar agora, Dalvin? É romântica É romântica É cartão postal Você conhece cartão postal? Eu quero mandar pra todos apaixonados, lógico, né? E mandar pra mim, que sou apaixonado também E mandar pra minha esposa Porque ela conhece essa música Pronto, fechou Quando vocês lançaram com o Dalvin e Marinha Em vez de enquanto ela tá arrumando cozinha lá, lavando louça Ela tá cantando essa música Essa música é bonita Canta Dalvin pra vocês Deixa cair Eu estou distante Mas estou lembrando de você, amor Estou lhe escrevendo Com o coração partido de dor Eu estou sentindo Uma vontade louca de beijar seus lábios Abraçar seu corpo Ficar quase louco Com os beijos teus Lhe falar de mim E não repetir A palavra Adeus Por isso Por isso agora Estou lhe mandando Esse cartão postal Ele é uma foto Da catedral Onde nos beijamos Com juras de amor Perante Perante o altar Nossos corações Se amavam tanto E os nossos olhos banhados em pranto Lembro que chorei e que você chorou Eu estou Eu estou distante Uma vontade Uma vontade louca de beijar seus lábios Abraçar seu corpo Ficar quase louco Ficar quase louco Com os beijos teus Lhe falar de mim E não repetir A palavra Adeus Por isso agora Estou lhe mandando Esse cartão postal Ele é uma foto Da catedral Onde nos beijamos Com juras de amor Perante o altar Nossos corações Se amavam tanto E os nossos olhos banhados em pranto Lembro que chorei e que você chorou E o que você chorou Ei, Motona, essa sucesso não acaba, né? É igual Boate Azul, cara, em todo lugar Ele não cai, não, né? Não cai, não, não cai sucesso Estou andando por aí É no rádio Alguém no carro tocando essa música Nessa música é linda Não tem quantos anos já essa música, Adalvinho? Rapaz, essa música deve ter bem uns 60 anos 60 anos 60? Da minha idade É por aí, viu? É, na minha idade Não é nada, você está com 30 agora? Hã? Você está com 30, eu ouvi 18 agora? 56, 56, me ajuda, vai, me ajuda. Eu fiz 18 anos agora, você fez um tempo. Quero agradecer também a presença do vereador Arnica, muito obrigado. Boa Arnica, meu abraço, meu irmão. Um abraço, está aí. Obrigado por ter vindo, você é uma palavra, falou que vim e veio mesmo, né? Meu abraço, meu Arnica. Isso, está certo? Você é um grande companheiro. Quero agradecer meu grande amigo Nunes, proprietário aqui da Lançonete, aqui na Rua Sena Madureira, esquina 4T19. Rua Sena Madureira, esquina 4T19, onde nós estamos todos os domingos, aliás, todas as quinta-feiras, gravando o programa. E quero avisar que aqui, toda tarde, a Lançonete é aberta para você vir aqui num ambiente gostoso, tomar uma cervejinha gelada, comer um petisco, passar a tarde aqui, né? Muito bom. E em breve é em Nunes, né? A gente vai estar aqui fazendo show, né? Dar o vinho ao vinho para você. Vamos começar a acertar, fazer show final de semana aqui, que fica bom demais, né? Mas não é domingo durante o dia, sábado, né? Isso. Vai ser legal aqui. E domingo dia, né? Quem sabe a gente vai voltar a gravar o programa aos domingos também. Fica até mais ou menos bom. E estamos pensando também de fazer 10 anos de Canta Rondônia, que é o final desse mês. Quem sabe nós vamos fazer uma churrascada aqui, né? Para dar para o povo. Para fazer churrasco, não esquece de mim, não. Não, você come demais. Eu vou trazer o sinal. Mais uma dele? Não? Terminou, Dalvinho? Vambora. Ei, vamos embora. Babel, eu lhe agradeço de todo o meu coração. O Hermes, esse grande produtor aqui. Isso. Bom demais, Dalvinho. Um cara bacana. Meu abraço, Hermes. Que Deus. Há muitos anos já trabalhamos junto, né? Isso. Na rede de televisão por aí, nos estúdios e gravações. Muito bem. E eu quero deixar o meu abraço e minhas considerações a ti. Muito bem. Ele merece. Ele merece o carinho. E a você também, Babel, que sempre está me convidando. Isso. E para mim é uma honra muito grande receber o seu convite para estar nesse programa maravilhoso. Eu fico feliz. De grande audiência. Obrigado de coração. O Rickson daqui a pouco vai dar um alô, né? Olha, Rick. Chega aqui, Rick. Cadê o Rick? Vem cá. Dá um alô com esse vozeirão seu de locutor de rodeio aí, né? É. E eu já vou deixando o meu abraço. Até a próxima, se Deus quiser, Babel. Muito bem. Vou passar o microfone para o nosso amigo aqui. Que Deus abençoa, Dalvin. Deus abençoa. Rickson. Você está bem, garoto? Opa, Babel. Chega para cá. Nosso bom dia. Bom dia, Babel. Bom dia. Que bom demais, hein? Bom dia da conta. Você viu, Dalvin? Nosso bom dia aos amigos aqui do auditório. Muito bem. Bom dia aos telespectadores da televisão brasileira, com certeza. Um programa que realmente traz para nós aí o bom da música. Muito bem. Eu estava vendo esse caboclo cantando agora há pouquinho. Bom demais da conta. Eu estou junto com ele. Isso. Estamos aí sempre viajando também. Viajando junto. O Rickson, locutor de Rodei, também cantando junto com o Dalvin, né? Agora começa o trabalho, né, Rick? Com certeza. E cadê você que não está cantando com a boca? Rapaz, eu não estou cantando mais, não. Rapaz, grande apresentador. Eu fiquei velho. Não estou aguentando cantar mais nada. Como é que você entregou cedo assim? Eu vou te falar, não é? Tempo de gente, a pessoa fez outra coisa. Olha, nós não somos velhos. Simplesmente usado. Usado. Nós somos usados. Graças a Deus. Estou bem de saúde, ó, forte. Eu, graças a Deus. Só que eu não sou tão velho também. Estou com 53. Hã? Hã? 53. Rapaz, eu estou aí nos quilômetros. Eu estou nos quilômetros por aí, mas vamos lá, né? Rick, tem trabalho. Opa, com certeza estamos aí. Agora vamos estar viajando, né? Tem aí a temporada que vai vindo agora. O Dalvin, vou estar com o Dalvin lá em São Miguel. São Miguel. Isso, vamos estar lá. Tem Alto Paraíso. Festival de Praia. Tá, Festival de Praia. Alto Paraíso também, vocês retornam. Buritiza e retornam, né? Buritiza, eu sei disso. Que lá só dá o Dalvinho naquela região. Nova dimensão. Nova dimensão também. Bom, bom demais. Vamos estar lá, se Deus quiser. Muito bem. Rick, que Deus abençoe, garoto. Um abraço, obrigado aí. Um abração. Manda aquele abraço para os seus parentes da padaria. Com certeza, lá o Cláudio. O Cláudio está lá ligadinho, ligadinho aí, né? Um abração, Cláudio. E os amigos aqui, a todos vocês. Deixo o meu carinho, o meu abraço. Fiquem todos com Deus. E vamos porque, realmente, aqui, um dos melhores programas. Todos os domingos para você. Apresentado por esse grande ídolo da música. E também apresentador, meu amigo Babel. Fique com Deus. Obrigado, Rick. Muito obrigado. Que Deus abençoe você também. Nós vamos para os nossos comerciais. E já, já nós voltamos. Mara Perfumaria, temos a pronta entrega. Aqui você encontra Boticário, Natura, Avon, Renaudet, Jequiti, Raco, Lume e Abelha Rainha. Fique mais linda e cheirosa o tempo todo. Aceitamos cartão. Mara Perfumaria, Fone 984-49-0096, 3424-0637. Avenida Teresina, entre a T14 e a T15, ao lado da sorveteria Água na Boca. Duarte Som, instrumentos musicais. Um ambiente ideal para você montar a sua banda. Uma grande variedade em marcas e modelos. Acessórios, multicabos e alto-falantes. Aqui tem bom atendimento e ótimos preços. Da viola ao sax, é aqui. Duarte Som, um som de louvor a Deus. Na B7, entre a Avenida Brasil e Manuel Franco. Duarte Som, em Jifaraná e Porto Velho. Venha deliciar-se com saborosos sorvetes. Sorveteria, Água na Boca. Sorvetes e açaí. Temos mais de 30 sabores de sorvetes. Temos picolé de leite e fruta, a 50 centavos a unidade. E moreninha, esquimos, itus, banana splits, colegial e sundae. Servimos açaí na tigela e na barca, com preços acessíveis. Também temos mini atacados de sorvete. Pote de 500 ml, 1 litro, 2 litros, caixas de 5 a 10 litros e muito mais. Água na Boca, sorvete e açaí. Rua Teresina, com a T14 e T15. Fone 84670637. Ou 34240637. Venha e traga a sua família. Eros Motel. Realize suas fantasias no Eros Motel. O ambiente é por nossa conta. Suítes e apartamentos com preços especiais. Suítes, apartamento, suítes simples, suítes especial, suítes presidencial. Aberto 24 horas. Requinte, conforto e inovação. Quartos preparados especialmente pra você. Porque tudo que é bom não precisa durar pouco. Eros Motel. Estrada para aeroporto 3424-0304. Estamos de volta com o programa Canta Rondônia dentro da sua casa, gente. Você que está levantando agora, né? Está tomando café da manhã aí na mesa, a televisão ligada, junto com a gente. Junto com o Nélio, levando a nossa música dentro da sua casa. O nosso muito obrigado, o nosso carinho. Você feirante que está aí na feira, né? Leva a televisãozinha pra assistir o programa. Que Deus abençoa, que Deus ilumina, tá bom? Tá certo? Quero mandar um abraço ao meu grande amigo, também defensor da nossa música sertaneja. O João Antônio, né? João Antônio do programa Gaúcho, né? Na Rede TV. Aquele abraço pra você, José. Tá? Estamos juntos aí, João Antônio. Tá bom? Que Deus abençoa. Canta pra vocês, meu grande amigo Nélio. Essa música é linda, quero dedicar a todos os apaixonados. Quero dedicar pra minha esposa também. E pra todos vocês que amam essa música. É o amor. Oferecer pra minha esposa também. Não vai ficar brava em casa. Eu não vou negar que sou louco por você. Estou maluco pra te ver. Eu não vou negar. Eu não vou negar sem você. Tudo é saudade. Você traz felicidade. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Você é meu doce mel. Meu pedacinho de céu. Eu não vou negar. Você é minha doce amada, minha alegria. Meu conto de fadas, minha fantasia. A paz que eu preciso pra sobreviver. Eu não vou negar. Eu sou o seu apaixonado, de alma transparente. Um louco alucinado, meio inconsequente. Um caso complicado de se entender. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim. O que faz eu pensar em você e esquecer de mim? O que faz eu entender que a vida é feita pra viver? É o amor que veio como um tiro certo no meu coração. O que deu boa paz e forte da minha paixão. O que fez eu entender que a vida é nada sem você. Eu não vou negar. Você é meu doce mel. Meu pedacinho de céu. Eu não vou negar. Você é minha doce amada, minha alegria. Meu conto de fadas, minha fantasia. É a paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou o seu apaixonado, de alma transparente. Um louco alucinado, meio inconsequente. Um caso complicado de se entender. É o amor, é o amor. Que mexe com minha cabeça e mexe com minha cabeça e me deixa assim. O que faz eu pensar em você e esquecer de mim? O que faz eu entender que a vida é feita pra viver? É o amor que veio como um tiro certo no meu coração. O que deu boa paz e forte da minha paixão. O que fez eu entender que a vida é nada sem você. Tá aí, meu grande amigo Nélio. Que bom, né? Que beleza. Música linda. Essa música também tem seus 15 anos, mais ou menos, 20 anos. Gravado por José de Camargo e Luciano. Exatamente. Quero agradecer meu amigo que esqueci o nome daquele menino. É o Gugu. Gugu, aquele abraço. Quer me falar alguma coisa aqui, Gugu? Quer chegar aqui? Um abração pra você, Gugu. Que Deus abençoa. Tá trabalhando, né? Tá na corrida. Que Deus ilumine você, Gugu. Gente fina. Tá certo? Vamos com mais uma? Vamos com mais uma. Agora vamos cantar uma do Vitor e Léo. Opa! Que gostoso demais, Vitor e Léo. Vai pra todos vocês. Música apaixonada. Canta Nélio. Eu te dei o ouro do sol, a prata da lua, te dei as estrelas pra desenhar o teu céu, na linha do tempo, o destino escreveu, com letras douradas, você e eu. Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim, que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim, você e eu. Eu vou dizer que nesses traços tem um pouco de nós dois, que não deixamos o agora pra depois, quando te vejo não me sinto tão completo, por onde eu vou. E nesses traços eu vou tentando descrever, que mil palavras andam um pouco pra dizer, o sentimento muda tudo, muda o mundo, isto é o amor. Na linha do tempo, o destino escreveu, com letras douradas, você e eu. Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim, que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim, você e eu. Eu vou dizer que nesses traços tem um pouco de nós dois, que não deixamos o agora pra depois, quando te vejo não me sinto tão completo, por onde eu vou. E nesses traços vou tentando descrever, que mil palavras andam um pouco pra dizer, o sentimento muda tudo, muda o mundo, isto é o amor. Isto é o amor. E nesses traços vou tentando descrever, que mil palavras andam um pouco pra dizer, o sentimento muda tudo, 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 muda tudo. Você tem também, mas você escreve também, lógico, certeza que é um bom compositor. Quando o cantor é bom, ele gosta de escrever as músicas boas também, tá bom? Tá certo? Eu quero fazer parte do seu CD, se você gravando uma música minha, que eu tenho muitas músicas pra você escolher, tá bom? Vai ser um prazer. Obrigado. Quero mandar um abraço ao Dino César. Ô Dino, tá na hora de vir no programa, o povo tá sentindo sua falta, aquele abraço pra você, tá bom? Tá? Quero mandar um abraço pro Toninho Skitter, viola. O Toninho não deu a resposta pra mim. Né, Toninho? Não pode ser assim não, meu amigo. Tá certo? Quando fala aqui, ah, vou ver se vai dar certo, mas eu ligo pra você, você não ligou. Né? Pode estar viajando, mas tem que ligar, pra gente ficar sabendo se vem no programa ou não vem, senão fica ruim, tá? Vamos cantar? Vamos cantar? Vamos cantar agora o do Daniel. 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 Música linda, canta pra vocês, né? Paulo e Daniel ainda. Quero beber o mel da sua boca Como se fosse uma abelha rainha Quero escrever na areia Sua história Junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tocar as notas do meu pensamento Em cada verso traduzir a vida Do meu sentimento Estou apaixonado Que esse amor é tão grande Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Estou apaixonado E só penso em você a todo instante E se eu cair, que caem em seus abraços Se eu morrer, que morra de desejos Adormecer dizendo que te amo E te acordar com um beijo Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Ah, que bom demais da conta, né? Vamos falar da parificadora Sol Nascente, gente Sol Nascente fica ali na União 2, né? Temos bolo, pão de queijo, pão doce, pão de mel, salgado, bolo de aniversário sobre encomenda Pão cueca virada, muito gostoso também Fica ali, sabe onde? Na rua Dória Aguiar, próximo a Santa Casa Você pode ligar no telefone 9398-5340 Você vai comer aquele pão gostoso, mas saboroso na parificadora Sol Nascente, tá bom? Então, gente, você que gosta de pão picolé, tomar sorvete, você tem que ir na sorveteria Água na Boca, gente Água na Boca fica ali entre a T14 e a T15, ali na rua Teresina O picolé, de todos os sabores, mas gostoso, de creme, olha 50 centavos cada picolé, tá bom? Você com 10 reais, você leva 20 centavos para a sua casa de picolé Aliás, você leva 20 picolé para a sua casa com 10 centavos, tá bom? Para as criançadas, para os filhos, é isso, Hermeson? Por 10 reais, leva 20 picolé, né? Por 10 reais, você leva 20 picolé 20 reais, você leva 40 picolé, tá? A 50 centavos cada um Tá vendendo demais, vai lá Vai lá e saboreia para você ver O picolé Água na Boca, tá bom? Fica ali entre a T14 e a T15 E tem todos os sabores de sorvete Tacinha, o que você pensar de sorvete É ali, tá? Água na Boca, fica entre a T14 e a T15 Não esqueça Picolé, 50 centavos, é de graça Vai saborear, tá certo? Né, Lio, o que nós vamos cantar agora? Aí, comercial Agora que está esquentando a coisa, está ficando bom Gostoso A produção grita aí Comercial Deixei o fone em casa hoje, não dá para ver O cara tem que estar gritando lá de cima Nós vamos para os nossos comerciais E já, já nós voltamos Eros Motel Realize suas fantasias no Eros Motel O ambiente é por nossa conta Suítes e apartamentos com preços especiais Apartamento Suítes simples Suítes especial Suítes presidencial Aberto 24 horas Requinte, conforto e inovação Quartos preparados especialmente para você Porque tudo que é bom não precisa durar pouco Eros Motel Estrada para aeroporto 3424-0304 Mara Perfumaria Temos a pronta entrega Aqui você encontra Boticário Natura Avon Renaudet Jequiti Raco Raco Lume Abelha Rainha Fique mais linda e cheirosa o tempo todo Aceitamos cartão Mara Perfumaria Fone 984-49-0096 3424-0637 Avenida Terezina Entre a T14 e T15 Ao lado da sorveteria Água na boca Venha deliciar-se com saborosos sorvetes Sorveteria Água na boca Sorvetes e açaí Temos mais de 30 sabores de sorvetes Temos picolé de leite e fruta A 50 centavos a unidade E moreninha Esquimos Itus Banana Splits Colegial E Sunday Servimos açaí na tigela e na barca Com preços acessíveis Também temos mini atacados de sorvete Pote de 500 ml 1 litro 2 litros Caixas de 5 a 10 litros E muito mais Água na boca Sorvetes e açaí Rua Terezina Com a T14 e T15 Fone 84670637 Ou 34240637 Venha e traga a sua família Duarte Som Instrumentos Musicais Um ambiente ideal para você montar a sua banda Uma grande variedade em marcas e modelos Acessórios, multicabos e alto-falantes Aqui tem bom atendimento e ótimos preços Da viola ao sax É aqui Duarte Som Um som de louvor a Deus Na B7 Entre Avenida Brasil e Manuel Franco Duarte Som Em Chifaraná e Porto Velho Estamos de volta Eita Somou tão sertanejo aqui hoje para vocês em casa e para o povo aqui presente E agora essa música que o meu amigo vai cantar É de levantar o povão O povão grita Aquele não está na cachaça também Essa é boa Sabe o que música que é? Canta para vocês Nélio Boate Azul Doente de amor Procurei remédios na vida noturna Com a flor da noite em uma boate aqui na zona sul A dor do amor é com outro amor e a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul E quando a noite vai se agolizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dope E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito se não sei o rumo Para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul E quando a noite vai se agolizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dope E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito se não sei o rumo Para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Tem uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome da mulher Qual é o nome daquela mulher Menina Boate Azul Não tem saio não né Mas também se a gente não cantar essa música com qualquer pessoa Tem 50 anos cantando Boate Azul né Não é isso Tem que cantar Não é isso Nélio Não é isso Até o Nunes que não sabe cantar Canta bem essa música né Boate Azul E tem aquela também O desprezo que sua irmã me deu Que eu não consigo cantar mais Vamos com mais uma Nélio Vamos lá Oferecer para todos vocês dos bairros de Jiparaná De Ouro Preto do Oeste Você que está assistindo a gente Está certo Aquele abraço Tamanho do mundo Vai para vocês essa música Está bom Que o Nélio vai cantar É música linda Canta para vocês Nélio de novo Bijoteria de Bruno e Marrone de novo Quando a noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa nem me deixa em paz A sombra de um amor que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Nem pude imaginar os sonhos que me deu Enquanto a insegurança me deixou a Deus Amei você Sem truque, sem maldade Fiz o meu papel Eu quis oferecer o que ninguém te deu Você não acredita Mas eu fui fiel Mas hoje eu posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim E a vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Nas mentiras, nas palavras doces Se calou no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esconde O coração vazio E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Das mentiras, nas palavras doces Se calou no teu olhar tão frio